Música Boa noite pra você, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Segundo Henrique Meirelles, empresários e investidores estrangeiros demonstram maior interesse e disposição em fazer negócios com o Brasil. No meu lugar, uma unanimidade, um nível de interesse muito grande sobre o Brasil. Só por diversos aspectos, há muito interesse não só sobre o ajuste fiscal, que impressiona as pessoas, é visto hoje, muitos estão me dizendo isso, que é um exemplo para muitos países, inclusive países desenvolvidos, etc. E que está sendo visto muito favoravelmente essa medida da aprovação do PEC do teto dos gastos, a questão da restauração da dívida dos estados com limite de crescimento para as despesas estaduais, que já foi aprovado pelo Congresso também. Agora, o envio do projeto da reforma da Previdência, então tudo isso está sendo visto, de uma forma, extremamente favorável. O abono salarial ano base 2015 começa a ser pago nesta quinta-feira para quem faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro. O benefício pode ser sacado em caixas eletrônicas, lotéricas, agências da Caixa e do Banco do Brasil até 30 de junho. Tem direito a receber o benefício quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base e teve remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e a empresa onde ele trabalha precisa ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informação Social, a RAIS. No ar, desde 1935, o programa de rádio A Voz do Brasil está de cara nova. Um dos quadros traz para o estúdio convidados do governo federal que respondem ao vivo algumas dúvidas dos ouvintes. Hoje, quem está nos estúdios da Voz do Brasil é o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos. Ele vai falar sobre o empreender mais simples, uma parceria com o governo federal para reduzir a burocracia. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. A empresa tem que passar por um trabalho de consultoria que o SEBRAE vai fazer, um diagnóstico sobre a situação da própria empresa para poder autorizar o capital de giro em importâncias que vão de 50 a 80 mil reais, porque é bem pulverizado, porque é para a empresa bem pequena mesmo. E a empresa, normalmente essa empresa, ela não tem bens para dar em garantia. A grande dificuldade dela ir tirar dinheiro no banco é que o gerente do banco exige bens em garantia e ela não tem. E aí que entra o SEBRAE. Se o projeto é bom, foi assistido por um técnico, vai ter o fundo de aval do SEBRAE. Ou seja, o SEBRAE dá o aval para o projeto para que a empresa possa alcançar esse crédito e melhorar a sua situação de capital de giro. Aproveitando também a sua presença aqui, presidente, gostaria que o senhor falasse sobre o mutirão da renegociação que o SEBRAE vem promovendo. Que mutirão é esse? Nós tivemos aí até o ano passado uma notificação de 600 mil empresas que foram notificadas que se não pagassem os débitos tributários, elas estariam fora do simples. E quem sai do simples cai no complicado, no sobrevive. Então, dentro dessa diretriz, uma lei foi aprovada permitindo um refinanciamento dessa dívida em até 120 meses, com uma prestação mínima de 300 reais. Então, nós lançamos o mutirão da renegociação para que essas empresas, então, tivessem a oportunidade de renegociar os seus débitos. E o prazo fatal é o dia 31 de janeiro. Das quase 600 mil, 360 mil já se regularizaram. Então, eu faço um apelo aqui que não percam a oportunidade, porque não vai ter uma outra oportunidade. E segundo, não saiam do simples para poder aproveitar esse surto, esses ares de esperança que nós temos para o segundo semestre deste ano. E como é que faz para participar? Ele entra no site da própria Receita Federal, procure o SEBRAE no 0800-570-0800, ou então, fale com o seu contador, porque o contador sabe o que está acontecendo e pode ajudá-lo nesse processo. Mas não percam a oportunidade. E o objetivo, então, presidente, é sempre apoiar esses empresários para que também ajudem o país nesse momento difícil da economia, não é mesmo? Sim, quem gera emprego, na sua grande maioria, é a micro e pequena empresa. É aquela que com menos capital, ela gera mais emprego. Só que nós tínhamos muito pouco recurso voltado para o desenvolvimento de pequenas empresas, pela falta de acesso ao sistema de crédito. Então, nós estamos dando um passo importante para abrir a porta do sistema de crédito, porque elas é que geram emprego e renda. Infelizmente, o nosso tempo acabou, presidente, mas agradecemos a sua presença, a presença do presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, aqui no Estúdio da Voz do Brasil. Muito obrigada. Eu é quem agradeço. Muito obrigado. Você acompanhou aí, ao vivo, a entrevista do presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos. Corre lá, liga o rádio, assiste o restante da Voz, que vai ao ar todos os dias, às 7 da noite, levando para você as notícias do governo federal. Você viu aí, hoje, apresentada pela Glaucia Gomes e por Roberto Camargo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.